Pão caseiro de nata Uma xícara de chá de água morna Quatro colheres de sopa de nata Um colher de café de sal Um colher de chá de fermento biológico seco Cinco e meia xícaras de farinha de trigo Em uma tigela, coloque a água, a nata, o sal, o fermento e misture bem. Adicione três xícaras de farinha e misture novamente. Acrescente farinha até quando não conseguir mais mexer com a colher, transfira a massa para uma bancada e vá adicionando o restante da farinha. Sube por cerca de dez minutos até a massa desgrudar das mãos. Reserve e deixe descansar por quarenta minutos. Abra a massa em formato de um retângulo, enrole, coloque em uma forma untada e polvilhe um pouco de farinha por cima. Deixe crescer até dobrar de volume e faça um corte por cima do pão. Asse em forno pré-aquecido a cento e oitenta graus por cerca de trinta e cinco a quarenta minutos. Agora é servir. Bom apetite! Pão caseiro de ná.